O Astro de Zac Eabela É uma vaca da tarde Pais uma vagaboda Satisfação colega, eu sou o tal do fulano Mas sou o pisador da tropa, derrubo que ela está falando Que a Vanessa está abandonando, acho que é pra mamano E a Cecila está queimando, sim, tá me recomendando A Reisa desejando, de certa recusão E a Espeliza que come, vem pra me recomendando Eu sou, eu sou o popular, eu sou, eu sou o popular E você está desejando, com a me recomendando Eu sou, 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 eu Amém.